Já me dá imagens do bacana, já me dá imagens do chefão. Ferraz, quem é esse homem que você está mostrando? Segundo o pessoal da Polícia Militar, segundo o pessoal da Rotam, esse camarada é o chefe de uma boca de fumo e além de comandar essa boca de fumo, esse cara também é o chefe de um escritório especializado em golpes da OLX. Ferraz, como assim os golpes da OLX? É claro que nós não estamos querendo aqui marginalizar ou criminalizar esse importante site que muitas pessoas utilizam de forma verdadeira para comercializar, só que alguns vagabundos acabam criando perfis falsos, indo para a OLX, fazendo postagens, vendendo produtos fictícios que não existem, aplicando o golpes. E aí, segundo o pessoal da Rotam, esse cara é um desses vagabundos. Me abre as imagens do que a polícia encontrou na casa dele. Eu vou mostrando, olha isso, muito dinheiro, uma pedrona de craque, uma pedrona de craque e uma barra de quase um quilo, um quilo de maconha! Essa era... Um quilo de maconha! Pode crer... Esse maconheiro está preso, né? Graças ao pessoal da Rotam, graças ao pessoal da Força Tática, que trabalham em conjunto as especializadas da PM. Ô, meu querido Lobão, sem demora, por gentileza, pode disparar aqui o canhão de audiência, papai! Na imagem do Michael Xavier, você vai vendo o que garante paz para a sociedade e azar para a bandidagem que insiste no mundo do crime. Desta vez, mais uma vez, o patrulhamento tático por parte dessa equipe encerrou as atividades criminosas de uma boca de fumo. Tenente Rodrigues Oliveira, como que foi, Tenente, essa situação? Já tinha informação, patrulhamento tático, contou com o apoio da sociedade? Como que iniciou essa situação, Tenente? Sim, foi em patrulhamento tático. A equipe de Força Comando estava pelo bairro de Ardém Vitória, visualizou alguns indivíduos em fundado suspeito, foi realizada uma abordagem e, a partir dali, verificado alguns resquícios de drogas e uma situação suspeita. Aí, a partir disso, foram feitas algumas diligências e localizadas uma quantidade substancial de entorpecente, maconha, pasta base e dinheiro também trocado. Agora, a gente percebe, Tenente, pela quantidade de entorpecente, que um prejuízo foi garantido, um prejuízo para o tráfico de drogas foi garantido hoje aqui na capital. Ah, sim, sem dúvida. E isso é mais um recado à bandidagem, que a polícia militar está todos os dias na rua e a Força Tática não é diferente. Estamos nas ruas para proteger e dar prejuízo para o vagabundo. E aqui, o resultado do trabalho, a produtividade da equipe de Força Tática na capital. A abordagem lá no Jardim Vitória, né? E acabou desenrolando aí essa boca de fumo, desarticulando, na verdade, essa boca de fumo. Detalhe, gente, aqui, pelo menos três tipos de entorpecente. A maconha em barra, barra grande, rapaz. A boca de fumo do camarada aí estava pesada. A pasta base, análoga, né? A pasta base, também o bórico. Uma coisa que reforça mais ainda, Maicon Xavier, a característica do tráfico, a balancinha digital, boca de fumo que se preze, não pode faltar. Também o plástico filme, que reforça muito a característica do tráfico de drogas. E o dinheiro, rapaz. Mais de R$ 1.500,00 em dinheiro. O indivíduo agora vai ter que se explicar. E aquela situação, né? Equipe de Força Tática está na rua. Patrulhamento é diferenciado. Mão na cabeça, boca no chão. Se tentar correr, jogador, você pode até tentar, mas você não vai conseguir se esconder. A tua casa vai cair. Está aqui, ó. Alta produtividade. A droga foi retirada de circulação. O cara é especialista no mundo do crime. O cara é especialista no mundo do crime. O cara tem o chamado escritório da OLX para aplicar golpes. O cara é dono de uma boca de fumo em dinheiro em cima da mesa. O cara tem o quê? R$ 100,00, R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 500,00? R$ 1.000, R$ 2.000. O cara tem mais de R$ 2.000,00 aqui em dinheiro vivo. Isso aqui era a venda do dia. Isso aqui era o apurado do dia. Em cima da mesa, o cara tem uma barrona de maconha. E quando chega na delegacia, esse tipo de canalha, geralmente o cara esconde o rosto, né? Ele não quer mostrar o rosto porque ele não quer ser identificado. A grande verdade é essa. O canalha, ele chega na delegacia e ele não quer mostrar o rosto porque ele não quer ser identificado. Porque ele já pode ter aplicado o golpe sem muita gente, ou em Cuiabá, em Várzea Grande. Aliás, pode não, né? Segundo a polícia, ele já aplicou. E o cara não quer ser identificado. Ele não quer ser identificado porque ele sabe que vai piorar a situação dele e a casa vai cair. Só que com a polícia, o vagabundo tem que perder sempre. Quem tem que perder nesse caso é o vagabundo. Quem tem que perder é o vagabundo.